A Câmara A Câmara A Câmara Estoy tan perdido que no puedo pensar en otra cosa que no sé adete Me voy a poner lentes para continuar mirando Sin que la gente se dé cuenta de que quiero verte y de lo que estoy pensando Ya no me angustió, no tengo tanto temor No apre de noche todo esto siempre es mucho mejor Salvo na rua para ver que é o que está passando e que você está passando E que é o que estás mirando Que, que, que também tensens Estás low do que esperas Decaré totalmente a nós Estou só os lentes Eu não tenho nada que perder Eu não tenho nada, eu sigo sentindo bem Eu em meu palácio tenho espaço para ver debaixo do sol E agora é o meu reino, os lentes outra vez estão julgando com a minha imaginação Outra vez 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 minha imaginação